A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! E vamos contratar um barco e um outro, a capa, que sorte. E nós temos feito um... Vale, vale. Capitão, capitão! Que bom! Escolta, escolta! 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 Ui, que guapo! Que guapo! Que guapo! Quina direcció? E i cap a la direcció Escapallà. Nones. Vale, caballà! E i cap a la direcció Rápid! Tchau, tchau, tchau! Hoje começaremos as classes Pudirem as palmas, Trenquem os corpos, Atçarem-nos E bem, Começa, se é clara Tchau, tchau! Estás bem? Cuidado. Um outro copo. Intenta um outro copo, desplante. Das cagos! Um! Muito bem. Agora aprendemos a tallar a tocar. A tocar. Está! Sim, sim, está aí, é perfeito. Agora toca a ver. Vamos escutar? A tocar. Sim, é muito bem. Agora toca as minhas. Sim. 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 Tchau, tchau. Amém. Trobarem el tesor. Trobarem el tesor. A veure si ho trobem jo. Que no estic molt... Penso que vindrà una d'empesta que... A mi m'incorra un petí no. Capirà, capirà. Penso que vindrà un nou, que ara em distreu. Deixa'm en pau. Que vindrà una. Que... que deixin en pau, que em distreu. Que vindrà... Una. Capesta. 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 Adeus. Ens estan confonant. Què diuen aquests d'uns parets llunyans? Bueno, però segur que tenen un altre doble. Sí, som uns parets llunyans. Sí, de molt lluny. Bueno, què passa? Que els tots els pateu. Una miqueta cansats. I diuen aquests d'una festa. D'uns parets. No entenc res. Bueno, però aprofiteu. Sob que tenen el tesor. Sob que tenen el tesor. Menos erudit. Aquells ànimes del mar abans m'han donat. El no fa el tesor. Segur que tenen el tesor. Vale. Vale. Proveu. El tesor. Són pastigosos. Són una mica tazares. Sí, tazares. Són una mica tazares. Estan una mica... lletges, però... m'agraden. Estan... Ha 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 ha. ¿Hans costó remediato? ¿Hans combiniatever yo? Funt up. 거ff. Al tragén. Hola, a также. E o que sempre dizem aos micos... Salud para os micos! Então, você é uma coisa que eu gostaria mais do mundo? O que eu gostaria mais do povo. Não, não. A direção. Sim. A direção. Para a direção. Para a esquerda. Para onde? Para a esquerda. Todos! Por favor, vamos a casa! E agora que lhe damos, o que vamos... Que vamos, que vamos... Vem, venga, que vamos... Vem! 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 Tão o treu na hora! Tão o treu na hora! Ah! Até a tarde... Veja, t'ha robado a Marcos! E agora que faremos? Tão o treu na hora! E agora não tem o marco! Que é que vem esta iria? E agora é tão mais escorre. E aí, olá! 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 E aí, olá!